E aí pessoal, essa é a minha primeira homenagem a Flávia Venturini, que eu até diria que é o compositor que eu mais admiro nesse momento, que eu pude conhecer pessoalmente, conheço toda a discografia, toda a obra e acho espetacular, fenomenal, perfeita e também acho que além de um artista, uma pessoa serena, uma pessoa humilde, é um artista que eu admiro muito. Essa música chama Sol Interior, é do CD 2014, vamos lá. E aí pessoal, 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 vamos lá. Eu vou, vou te levar, eu vou. E aí pessoal, vamos lá. Beleza.